E vamos para o jogo, Caio! Bola em jogo, Thiagão. Vamos para os primeiros 45 minutos da partida. Thiago Mendes. Neilton. Thiago Mendes. Thiago Mendes. Wellington Ney. E entrou! Gol! Essa bola entrou lá no alto. Quase que ela explodiu no travessão, Caio. Se subisse um pouquinho mais ia sair, Thiagão. Mas foi uma finalização muito bem colocada. Vale a pena ver esse gol de novo por outro ângulo. Guilherme. A bola sobrou limpa para o goleiro. Dá essa bola aqui, disse o marcador. Chaves. Wendell. Guilherme. Guilherme. E tem falta marcada. Vai pintar ataque perigoso. Tentativa do gol. Milagre do goleiro. Que linda defesa. Sai a bola. É escanteio. Nailton. 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 Wellington Ney. Chaves. Cruzou. E o goleiro vai lá e interrompe o ataque. A bola é dele. Saiu, né? Arremesso lateral. Bela entrada para ficar com a bola. Bela entrada para ficar com a bola. Tiago Mendes. Tiago Mendes. Ó, pro gol. Essa passou muito pertinho. Tirou tinta do travessão. Tinta do travessão. Wellington, Ney. Carlinhos. O time toca a bola com paciência. Marloni. Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer. E ele tira a bola de lá. Tiago Mendes. Maicon. Marloni. Guilherme. Nada de falta. Dividida limpa. Carlinhos. Mais dois minutos de acréscimo é o que quer a arbitragem. Guilherme. Neyilton. É o final da primeira etapa. 1 a 0 no placar. Todo mundo pronto? Todo mundo pronto? Segundo tempo em andamento. Vamos ficar de olho nesse ataque. O time sai jogando com calma. Passando a bola. Guilherme. E tinha um goleiro no meio do caminho. Carlinhos. Direto para o gol. Ficou na frente da bola. Que herói. Neyilton. Maicon. Carlinhos. Devolveu rapidinho. Wellington. Ney. E já tem gente ali no lateral esperando uma substituição, Caio. Ele está só esperando o jogo parar para poder entrar em campo. Guilherme. Olha lá e a caixa. Gol. O jogo está igual por aqui. Não dá para bobear com uma vantagem de apenas um gol. Vê gol. Nunca é demais. Está aí por outro ângulo. Thiago Mendes. Rodrigo Caio. E daqui da cabine a gente vê que tem um jogador pronto para entrar em campo, Caio. Está ali, parado na lateral. Thiagão. Só esperando o árbitro. Marloni. Guilherme. Já deveria ter passado a bola sozinho. Vai ser difícil. Veio o chute. O gol não sai. O jogo continua empatado. Vem São Paulo no ataque. A bola saiu. Teremos reposição em tiro de meta. Ele olhou, pensou, olhou bem e passou a bola de graça para o adversário. Carlinhos. E assim que a bola parar vai ter substituição. E vai mudar um pouquinho o jeitão de jogar. Que perigo. Agora o time está na frente. E você quer ver o gol por outro ângulo? Tá aí, ó O time ganha um lateral por ali Substituição por aqui Ele tá saindo de campo e a gente pode rever o gol que ele marcou Olha aí o replay Mesmo dentro da área não era fácil acertar uma pancada dessas no canto esquerdo Foi uma finalização muito precisa Romero Vai pro gol E ele deve estar nervoso com esse momento A gente aqui na narração, uma pressão enorme em cima do cara É muita responsabilidade Queria ter o gol narrado por Thiago Leifert Não tem reclamação, tá marcada a falta pro São Paulo De cabeça, cara em boa trave O jogo terá acréscimo de 3 minutos Wellington Nem Olha a bola na área Saiu a conclusão E aí o nervosismo deve ter batido, Caio Deveria ter marcado esse gol aí Errou feio Realmente podia ter mudado a história do jogo E ele deve ter sentido a pressão E termina o jogo Tá aí o apito do árbitro E aí E aí E aí Tchau!